Genilda Araújo. Olá, doutor Rodrigo. Obrigado por me ajudar a recuperar minhas noites de sono e levantar minha autoestima. Isso significa que estou muito menos ansiosa, e isto é muito bom. Agora preciso ter coragem para fazer exercícios físicos. Meus jejuns, até o momento, são apenas 24 horas. Obrigado mais uma vez. Não, ela só quis agradecer. Obrigado, Genilda. Obrigado pelo testemunho, muito linda. Você vê, né? O MES é uma estratégia de emagrecimento, mas ela aqui melhorou o sono, melhorou a autoestima, melhorou a ansiedade, está motivada para fazer atividade física. Na verdade, é uma mudança de paradigma de saúde. É o que eu falo, gente. É muito importante essa mudança de paradigma. A melhor forma de você mudar a sua vida é você mudar esse padrão de comportamento. Você introduz um padrão certo, que o que você fazia de errado automaticamente deixa de acontecer. é a nossa mudança de paradigma a partir da introdução de hábitos saudáveis na nossa vida. Como mudar o padrão antigo, é só colocar um padrão novo melhor. E é isso aqui que a Genilda fez. Parabéns.